Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre 4 mitos ou verdades do treino em casa. O pessoal da internet, o pessoal da comunidade, chega com várias dúvidas sobre os treinos em casa, e treinos que eu sempre passo, recomendo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para tirar algumas dúvidas, as 4 principais dúvidas que eu tenho recebido ao longo desses meses. O primeiro mito ou verdade é, será que os treinos curtos fazem resultado? Acho que treino curto não dá resultado. Muita gente fala, né? Será que treinar 10 minutos vai adiantar alguma coisa para mim? A resposta é sim, né? Já tem vários estudos que comprovam que o treino curto, principalmente aquele treino intervalado de alta intensidade, né? O treino que a gente chama de HIIT, né? Melhora várias capacidades fisiológicas, como melhora a resistência à insulina, né? A gente sabe hoje em dia que a resistência à insulina está intimamente ligada com o acúmulo de gordura abdominal e visceral, né? Melhora da capacidade cardiorrespiratória, melhora os índices glicêmicos do sangue, né? Entre outras, né? Outras melhoras metabólicas, fisiológicas, hormonais que a gente passa pelo corpo. E eu quero deixar uma reflexão também. O que vocês acham que é melhor? A pessoa que não tem muito tempo, fazer uma vez por semana um treino completo, sei lá, de 45, 60 minutos? Ou todos os dias um treino de 10, 15 minutos, né? Depois que você faz um treino intervalado de alta intensidade, a gente tem um volume de oxigênio residual que a gente chama de EPOC. Esse volume residual de oxigênio, né? Aquela respiração mais ofegante, fica pelo menos durante mais 2 horas depois do treino de 15, 20 minutos. Então você continua até queimando calorias depois desse treino intervalado de alta intensidade. Tem um protocolo muito conhecido que é o Tabata ou Tabata, né? Que todo mundo fala hoje em dia, né? Que foi mais um protocolo de treino intervalado de alta intensidade que foi comprovado como além da melhora da capacidade cardiorrespiratória, dos índices glicêmicos, da resistência à insulina, as adaptações musculares também foram vistas nesse tipo de protocolo. Então o treino curto dá resultado sim. O segundo mito é verdade. Será que eu vou me machucar se eu treinar em casa? Olha, é muito importante a gente ressaltar e eu quero que vocês entrem no meu raciocínio é o seguinte. Quando você está treinando em casa, se você for bem orientado, independente se o professor está te vendo ou não, você não tem ajuda de nenhum aparelho. Então você tem que estar muito mais concentrado dentro da sua casa e perceber muito, ter muito mais atenção e perceber os sinais do seu corpo, né? Consequentemente, você vai melhorar a relação que você tem com o seu corpo, o conhecimento que você tem do seu corpo, né? Então você vai melhorar essa capacidade de você perceber qual é o seu limite, né? Então as capacidades proprioceptivas de equilíbrio, de respiração, tudo isso você vai ter que ter mais atenção. Então as chances de você se machucar treinando dentro de casa são muito menores. Aqui no Sonda na Sala, por exemplo, eu falo até para os meus alunos, gente, qualquer dúvida que você tiver em algum exercício, filma e manda para mim. Isso é muito importante, né? Você não vai fazer qualquer exercício da sua cabeça. Você tem que pegar um profissional de educação física experiente e que te dê todas as orientações necessárias para você fazer um bom treino. Então as chances de você se machucar são iguais ou menores do que você tem numa academia. Numa academia você vai sentar no aparelho e você pode ficar distraído fazendo um exercício qualquer. Em casa é muito mais difícil. Pensem nisso, entrem nesse raciocínio também. Um outro mito à verdade é, não vou ter os mesmos resultados que na academia. Será que eu vou ter os mesmos resultados que na academia? Porque na academia tem um aparelho, tem gente que adora falar de aparelho, de aparelho, de aparelho, como se o aparelho fosse responsável pelos resultados do seu corpo, né? Eu quero dizer, eu sempre falo isso nos meus vídeos, o músculo não sabe se você está num aparelho de supino ou fazendo uma flexão de braço. O músculo só sabe que tem que contrair e relaxar. A musculatura, o seu corpo, vai reagir de acordo com o estímulo que você estiver dando para ele. Então, primeiro, as chances de você matar um treino dentro de casa são muito menores, até porque você já está em casa. Então, você já está no local do seu treino ou quem tem o costume hoje em dia, né? Muita gente aqui do Suando na Sala que tem costume já de treinar em casa vai viajar e continua treinando. Ou seja, a pessoa que está matriculada numa academia e que não tem costume de treinar em casa muito dificilmente vai fazer alguma atividade física quando estiver viajando. A pessoa que está acostumada a treinar em qualquer lugar vai conseguir treinar em qualquer lugar. Isso é muito importante de a gente ter consideração na hora também, de a gente observar se a gente vai ter mais ou menos resultados do que na academia, né? E o quarto, mito ou verdade, é... O treino em casa não vai desenvolver a minha musculatura, a minha massa magra. Como eu disse na questão anterior, o importante do músculo é o estímulo que você dá, com ou sem aparelho. Ele não sabe se você está pegando uma carga ou se você está fazendo mais volume dentro de casa, né? Ele não tem como saber. As fibras musculares de actina e miosina que se juntam e se separam, não tem como saber se você está na academia, se você está na varanda, se você está na fazenda, se você está numa box de crossfit, não tem como saber, tá? O importante é você provocar o estresse necessário na musculatura para ela reagir e ela querer se adaptar. Ou seja, você colocar uma carga, uma intensidade X, que o corpo pense, hum, eu quase não estou dando conta desse exercício. Vamos fazer mais fibra muscular para poder dar conta da próxima vez. Independente se você estiver numa academia ou se você estiver dentro de casa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo super simples, somente para tirar as dúvidas de vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu convido você a fazer isso agora e não perder nenhum vídeo de dicas e de todos os treinos que eu coloco aqui durante todas as semanas. Tem um monte de treino aí, inclusive treinos curtos. Então se você quiser começar a se mexer, a sair do sedentarismo, escolhe um desses treinos aí. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim, sobre o sono na sala, eu vou deixar aqui os links para vocês poderem conhecer um pouquinho mais o meu trabalho. Tá certo? Meu nome é Paula Bertacchini, eu sou profissional de educação física e mando um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.